Música Nesse vídeo você irá aprender sobre os animais mais comuns e falados na língua inglesa. Lembre-se de nos seguir no Instagram, arroba YourEnglishBrasil, onde postamos diariamente muitas dicas de cultura, viagem, vocabulário e muito mais. Nesse vídeo você aprenderá algumas palavras que têm sons que não existem ou que não são muito comuns na língua portuguesa. Agora eu vou explicar cada um desses sons com alguns exemplos. Quando você ver esse I com dois pontinhos em cima, você irá fazer o seguinte som. E E Seria uma versão curta da letra E com assento circunflexo. Veja os seguintes exemplos. Pig Bridge Pig Bridge Na próxima parte deste vídeo, você verá cada palavra escrita três vezes. Primeiro, você verá a palavra escrita em inglês e em português com uma foto simbolizando a palavra que está sendo estudada. Segundo, você verá a palavra escrita em uma forma fonética, usando sons que você já conhece e novos sons que estamos ensinando nesse vídeo. Quando você verá parte de uma palavra em vermelho, significa que essa sílaba é o som mais forte da palavra. Por último, você verá a palavra escrita em inglês novamente. Vamos lá! Whale 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 Penguin Penguin Squid, Octopus, 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 Lobster, 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 Crab, 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 Shrimp, 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 Shark, 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 Seal, 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 Walrus, 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 Turtle, 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 Frog, 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 Fish, 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 Obrigado por assistir mais um vídeo do Your English. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E se você tiver alguma pergunta, por favor, escreva nos comentários. E se você tiver alguma pergunta, por favor, escreva nos comentários.